Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. A transfiguração de Jesus. Nesta segunda reflexão sobre a transfiguração do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre os apóstolos que o acompanharam. São Pedro, São Tiago e seu irmão, São João. São Pedro, São Tiago e São João, eram os três principais apóstolos de Jesus. Eles foram as únicas testemunhas em três momentos significativos da vida do Senhor. Na ressurreição da filha de Jairo, descrita em Marcos 5, 37. Na transfiguração no Monte Tabor, de Mateus 17, 2. E na agonia do Getsemane, citada em Marcos 14, 33. No contexto da transfiguração, São Pedro, o primeiro Papa, simboliza a igreja. Sua autoridade e liderança nunca foram contestadas. Ele se alegrou com a presença gloriosa, transfigurada, de Jesus e se colocou à disposição para servir. Foi perseguido e morreu martirizado. Jesus chamava São Tiago e São João de filhos do trovão, porque perguntaram se podiam fazer cair fogo do céu sobre os samaritanos. Salomé, a mãe deles, pediu de joelhos a Jesus, que colocasse um de seus filhos à sua direita e o outro à esquerda. São Tiago morreu martirizado em Jerusalém, por ordem do rei Herodes Agripa, e teve seus ossos trasladados para Compostela, na Espanha. Ele é o único dos doze apóstolos que teve a morte narrada na Bíblia, Atos 12,1 a 2. Sua presença simboliza a fé incondicional, inabalável, e o sangue derramado pelos mártires. São João é a representação do amor. Ele foi o único dentre os apóstolos a estar presente na crucificação, e o único que não morreu martirizado. Seus escritos penetram no mistério, revelam os significados maravilhosos e profundos das palavras, ações e vida de Jesus. Ele escreveu o quarto evangelho, três epístolas, e o livro do Apocalipse, razão pela qual é simbolizado por uma águia. A presença dos três apóstolos, torna a mensagem da transfiguração viva e atual, para cada um de nós, que acreditamos em Cristo. Aquele que sofre perseguição como São Pedro, por servir com amor e alegria, deve conservar a paciência e abençoar os perseguidores. Aquele que conservará a fé inabalável como São Tiago, e o amor como o de São João, será capaz de enxergar o futuro glorioso que nos aguarda, e certamente irá brilhar onde estiver. A sua face será iluminada pelo Espírito Santo, e rios de água viva jorrarão do seu interior. Lembre-se de Mateus 13, 43. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu pai. Tenha fé, tenha coragem, não desanime. Deus está cuidando de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.